O CUPIDO 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 É o fim Ah, cupido, vai longe de mim Oh, cupido Oh, cupido Tenho um amor puro e verdadeiro É turipói, é bom companheiro Prontinho é de chute, um amor Mas não me liga, que horror Desse sapatinho eu vou Se laço cor de rosa em pensar E perto dele eu vou Andar devagarinho e o broto conquistar Ele usa lamblete e é tão veloz Se passa na comida, perco a voz E fico desejando, oh meu Deus Que ele caia bem nos braços meus Desse sapatinho eu vou Se laço cor de rosa em pensar E perto dele eu vou Andar devagarinho e o broto conquistar Amor que você! Tá muito bom Eiatamente obound Ad discreteirsiniz Adcare loss Marx Marx please